Mas agora o nosso assunto é outro, uma horta comunitária foi criada para atender as famílias em vulnerabilidade social aqui em Goiânia. É um projeto social que merece ser copiado, viu? A gente vai acompanhar detalhes na reportagem da Ana Luiz Abreu. Já imaginou comer alimentos fresquinhos plantados de forma sustentável? Essa é a proposta da horta comunitária, localizada em áreas ociosas, ou seja, que não estava sendo utilizada. Aqui na horta você encontra de tudo um pouco cultivado. Hortaliças como as cebolinhas, o coentro, couves, salsinhas, giló, rabanetes, espinafres e cinco variedades diferentes de alfaces. Além disso, tem também plantas como a erva cidreira, verduras como hortelã e frutas como o mamão. A produção é feita por etapas. A equipe é composta por três pessoas responsáveis pelo plantio e cuidado com a terra. Logo depois, parte do que foi produzido é encaminhado para o Banco de Alimentos. A gente produz aqui e aí encaminha para o Banco de Alimentos da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, a SEDES. E lá tem cerca de 200 instituições cadastradas, onde a gente manda todo o alimento, toda a nossa colheita é encaminhada para a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. E aí ela manda para essas instituições onde as famílias carentes são cadastradas. Então, em Goiânia hoje, são cerca de exatamente 198 instituições que são cadastradas para receber os nossos alimentos. Hortas como essas são fundamentais para a produção local, contribuindo na renda dos trabalhadores e principalmente ajudando no fornecimento de alimentos saudáveis e de qualidade para famílias de baixa renda. Aqui, toda a produção é livre de insumos e agrotóxicos e são 100% orgânicos. E é muito importante, né? A gente está unindo a produção, essa questão ecológica também. E aqui nós temos cebolinha, cheiro verde, couve, rabanete e várias hortaliças aqui, alface de três qualidades, né? Que chega até a mesa daquela pessoa que não tinha condições de comprar. É um produto orgânico, né? E é muito caro e nós distribuímos gratuitamente. Tanto para o Banco de Alimentos, quanto para a comunidade local também. No total, foram criadas em 2023 nove hortas e a meta, até dezembro deste ano, são mais 41. Totalizando 50 espaços ecológicos e sustentáveis como esse, para a população se alimentar de forma saudável. Ao longo dos dois anos e meio que a horta está implantada, já foram atendidas cerca de 650 mil famílias só no município nosso de Goiânia. Então, isso é um trabalho extremamente proveitoso, produtivo e tem resgatado aí as famílias que realmente precisam desse alimento nutritivo que a horta a gente tem plantado nos locais ociosos, onde não tem nada plantado. A gente vai e implementa ali a horta juntamente com a nossa equipe. Faça chuva ou faça sol, a horta está aberta de domingo a domingo, inclusive nos feriados, uma vez que os cuidados e irrigação de todas as plantas são diários. Uma gestão que cuida e visa um futuro melhor para as próximas gerações precisa olhar com carinho e responsabilidade para o meio ambiente e melhorar a alimentação consumida pelas pessoas. Hortas, assim, são exemplos para toda a sociedade.